Você curte o mundo de cultura pop e arte? Esse aqui é o CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes de cultura pop e arte e juntamos o único vídeo com uma notícia que você precisa saber. Então, se prepara que o vídeo tá começando. E antes de começar, não esquece de deixar seu comentário, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e, sem mais enrolações, bora logo pro vídeo. Novo filme de As Terríveis Aventuras de Billy Mindy é rejeitado pelo Cartoon Network. Na semana passada, o criador de As Terríveis Aventuras de Billy Mindy revelou que Cartoon Network rejeitou seu projeto para um novo filme de animação que seria chamado Billy Mindy Destrói Todos, um terror cósmico musical. Tô traduzindo pra não falar em inglês. Pois, segundo o canal, as crianças atuais não conhecem Billy Mindy. Você só pode estar brincando. A Atons, que é a empresa de Billy Mindy, se limitou a dizer muito pouco sobre a trama, pois, pra ele, isso seria uma piada, mas que envolvia tudo que consagrou a série no passado, além de algumas canções por se tratar de um musical. O criador menciona ainda que teria sido divertido encerrar a série em grande estilo, já que foi responsável por engatar a sua carreira. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Então, Billy Mindy não deve ter continuação. Se bem que a gente vê o Max, podia dar um jardim, igual fez com Olo da Aventura, né? E se ele também lançasse, fosse dublado, ia ficar um pouquinho triste aqui no Brasil, porque a gente não teria a voz do Orlando Dumont. Apesar que ia ser legal ver o Guilherme Briggs também dublar na ele, igual ele fez com o Scooby. Olha, a gente não sabe dizer. É? Não começou agora. Live-action zumbi Marvel pode estar em desenvolvimento. Um live-action de zumbis Marvel, HQ que imagina um apocalipse zumbi, entre os heróis da editora, pode estar em desenvolvimento. A notícia foi revelada pelo quadrinista Mark Miller. Em sua newsletter, o escritor explicou a evolução dessa ideia, que começou com o universo denominado Mortos-Vivos no quadrinho Ultimate, Quarteto Fantástico, e pouco depois esse conceito deu uma explodida. Inclusive, teve um episódio de What If, que foi sobre os zumbis Marvel. Todo o noroeste do Pacífico foi infectado. Ironicamente, foi o heroísmo dos Vingadores que selou o destino da humanidade. Ao meu sinal! Ainda só um rumor, mas eu tô empolgado. E você? Ah, e se você está querendo estudar aqui na Casa dos Quadrinhos, onde tem esses profissionais gigantescos ensinando pra você, a gente já voltou às aulas presenciais, claro, com todos os protocolos de segurança, então dá uma olhada no nosso site, casasquadrinhos.com.br, ou então liga aqui no telefone que tá passando aqui na tela, que o editor vai deixar. As matrículas estão se encerrando, a gente tá se cuidando direitinho, e te vejo aqui. Só dá uma ligadinha. Oi! Bastidores do Universo Brega e História de Amor LGBTQI+, viram HQ. Os fãs de quadrinhos brasileiros podem comemorar. Acaba de chegar ao mercado a Brasa, uma editora dedicada a publicar quadrinhos nacionais. Serão quadrinistas brasileiros, contando histórias sobre personagens brasileiros para leitores brasileiros. Do Oiapoque ao Chuí, da periferia para o centro, do mar para o sertão e vice-versa. Para dar o ponto a pé inicial, a Brasa estreia com um financiamento coletivo de dois romances grafos. Serão lançados simultaneamente Breg History e Love Street, ambos produzidos com o apoio do Proac Quadrinhos, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A gente deixou o link aqui para vocês verem um pouquinho mais. Mostra competitiva em animação e HQs no Serra Comics 2021. O Festival Nacional de Quadrinhos e Cinema de Animação Serra Comics terá a versão online em 2021. O quadrinista Mike Deldato Jr. será o homenageado da mostra que vai disponibilizar ações para participantes previamente inscritos. As transmissões, as palestras, oficinas e workshops sobre HQ com entrada franca terão inscrições prévias e limitadas no site. Limitadas, hein? O evento recebe inscrições desde o início de agosto de desenhos animados e quadrinhos que concorrem a vários prêmios. As obras vencedoras como Melhor Roteiro, Melhor Desenho, Melhor Original e Vencedor Absoluto serão divulgadas no evento que será transmitido via plataforma gratuita Google Classroom na última semana de outubro de 2021. Skulls, novo filme prelúdio de a franquia Predador encerra as filmagens. Jeff Kutter, diretor de fotografia da Precord Predador compartilhou uma imagem dos bastidores comemorando o fim das filmagens. Franquia de ficção científica profundamente enraizada na paisagem da cultura pop. O filme Predador original foi estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, acho que vocês conhecem, e foi lançado em 87, o ano que eu nasci. Mas se saiu muito bem nas bilheterias, sendo classificado como o segundo filme de maior bilheteria do ano, após só de um tiro na pesada 2, que é o filmácio também de Sessão da Tarde. Turma da Mônica e Lições revela o novo personagem Humberto. Aparece Filmes divulgou um novo personagem que será introduzido ao mundo da Turma da Mônica no filme Lições. Trata-se de Humberto, vivido por meu xará, Lucas Infante. No longa-mentragem, o personagem ficará amigo do Cebolinha durante sessões de Fonoaudiologia e que será um grande parceiro do novo filme. Mostra imagens dos dois aí, diretor. Astros de O Senhor dos Anéis apoiam o homem que quer viver como um hobbit. Bem, eu tomei a pátria porque eu também queria viver como um hobbit. Após anos acompanhando as histórias de O Senhor dos Anéis nos livros de J.R.R. Tolkien e nos filmes do Peter Jackson, o italiano Niccolas Gentili resolveu que isso não era mais suficiente e começou a viver como um hobbit na vida real. Em entrevista ao The Guardian, Gentili explicou que comprou um terreno em uma pequena província da Itália e lá começou a construir sua versão do condado, incluindo as toques de hobbit e muita natureza ao redor. Gentili tem mais de 100 mil seguidores do Instagram na página MyHobbitLife e recebeu o apoio de ninguém menos do que Elijah Wood e Billy Boyd e Sam Ashton que interpretam respectivamente Frodo, Pippin e Sam na trilogia de filmes no Senhor dos Anéis, né? Só trilogia que eles aparecem? Não aparecem nos préquios, não? Laika, estúdio de Kubo e Coraline revela primeiros detalhes do novo longa. Laika, o estúdio responsável por filmes como Coraline e O Mundo Secreto e Kubo e As Cordas Mágicas revelou os primeiros detalhes do seu novo filme. Wild Wood é o nome do projeto que será feito em stop motion. A trama é inspirada no livro de mesmo nome escrito por Colin Melloy, vocalista da banda The The Same Bisterst. Confira a primeira arte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nova temporada de Choque de Cultura É anunciada Foi confirmado via Twitter Pelo Kaiito Mayner Que teremos nova temporada De Choque de Cultura Ainda este ano Mas por enquanto a gente tem só essa informação Vamos guardar mais pra poder ver Acabou o programa, acabou Russos preparam missão especial Que renderá primeiro filme Feito fora da Terra E a notícia é essa, a gente não tem muito mais o que falar Mas parece que os russos vão levar a gente Pro espaço poder filmar um filme Que vai sair nos cinemas Isso aí é uma coisa grande Isso é a moda pegar, hein? Magic Arena lança coleção de terror Com novas mecânicas de criaturas O estúdio Wizards of the Coast Anunciou que a Innistrad Caçada à Meia Noite Nova coleção com temática de terror Já está disponível em versão digital Pra Magic The Gator Ring Eu sempre falo isso errado A versão física ainda está em pré-lançamento E vai lançar na sexta do dia 17 Contando com o mistério oficial No dia 24 de setembro A coleção conta com criaturas assustadoras Como lobisomens, bichos, zumbis Os carros têm uma interação Entre dia e noite e novas mecânicas Agora, se você quer assustar mesmo Vamos deixar aqui uma foto do nosso editor Troféu HQMix anuncia os indicados Ao 33º prêmio O troféu HQMix anunciou hoje indicados A 26 categorias da 33ª edição da premiação Mais uma vez, a entrega dos prêmios Acontecerá de forma virtual Com os vencedores sendo anunciados Na página oficial da premiação No Twitter em 27 de novembro Deixamos aqui a lista fixada Na descrição do vídeo Ah, e se você é desenhista Em outubro a gente está preparando Você sabe que em outubro Geralmente para desenhista É um mês especial A gente está preparando uma coisa Especial para você E, bem Fica ligado nas redes da casa Vamos deixar aqui o arroba Só para você dar uma olhada Ah, e aproveitando As vagas também da turma De impressão e modelagem 3D Estão acabando Do Ed Vieira Passa o Instagram do Ed Olha que maneiro Inclusive ele tem um remake Que eu também tenho Olha que legal Dá uma olhada lá Gente, esse aqui foi mais um CDQ News Obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de deixar seu like Não esquece de deixar seu comentário Qual notícia você gostou mais E compartilhe o vídeo com os amigos E até a próxima semana Porque toda segunda A gente está aqui no CDQ News Que estranho E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana Obrigado.